Música E aí rapaziada, beleza? Vamos ver o que caiu gente, temos só um caiaquinho aí Churrasqueirinha aqui, já meti fogo nela já Fazer um negocinho assado aqui, um espetinho Vamos ver aqui se nós pegamos alguma coisa Vamos limpando aqui um pouco, fazendo um poço aqui Tem que pular aí, já Vamos embora Pegou? Não vai vir não pai, entra aqui Tá travado filho, aqui eu te posso tralar mesmo hein Uia, que coisa linda Rapaz do céu Danado Filiscou o pau pô meu Uuuuuh Tá, ele entrou aí por baixo, juro que Pegou? Olha aqui Nossa, olha o tamanho isso daqui Olha que lindo Aí sim hein Jacaré Pegou gente Vou tirar agora pra ver aqui Uma planta Bonitinho hein Solta ele Vou soltar Então vai Calma Calma Com a vida Índio fazendo fogo Ah, dele índio fazendo fogo, cê acha? Dá até vergonha de mostrar isso daqui O bicho é, olha, quase que o tamanho da isca Olha, rapaz do céu, olha como morde Vou ter que pegar no alicate, cara Vou pegar meu dedo, essa daqui já era Vai pra vida Aqui pegaremos já Não arremessa um peixe Aqui, beliscou, pau comeu A cor da Joaninha, olha Na artificial Olha que bonitinha Deixa eu tirar ela aqui, olha Caramba Parece um sabão Olha que bonitinha Vamos soltar ela Chegou no rasguinho já Pega pra caramba, filho Doe arremesso Em pé Cada enxadado, uma minhota A chuva tá toda lá agora, olha Olha o Jefferson aí O Jefferson é fogo mesmo E a chuva lá, olha Aqui por enquanto tá limpo Mas a chuva tá feio pra lá Olha o tempo Cai no pé d'água mesmo Ou veio Ou tá vindo pra cá Ou passou E as valas tá lá, olha Armada lá E comer, né? Comer que Peixe Tá vindo devagarzinho Rapaziada Beleza Tivemos que sair correndo lá Do rio lá Porque virou mesmo aquele tempo De chuva lá E Só Vento, vento, vento Não deu nem pra pegar a câmera, mano Não ia dar pra falar No final, não Fica com Deus aí Curte o canal Compartilha com todo mundo Que vocês conhecem aí Dá uma força Dá um like Trenque-pula Até a próxima Trenque-pula